Estou aqui com a simulação de uma blusinha para te explicar como que faz para aplicar o revel no decote redondo. Então, o ideal é você fazer o molde do revel na hora que você está fazendo o molde da blusa, mas dá para fazer dessa forma como eu vou explicar agora. Então, a primeira coisa, você tem que estar já com os ombros fechados para aplicar o revel. E eu vou fazer assim, dessa forma. Vou abrir a blusinha em cima do tecido que eu quero cortar o revel. E agora, eu vou riscar o formato aqui do redondo. Na hora que eu estiver riscando, eu marco o meio e marco os ombros. Vai ficar dessa forma. Agora, eu vou acrescentar aqui a largura que eu quero do revel. E agora, com a fita métrica, você vai acompanhando toda a curvatura do decote. E a largura que você vai colocar aqui, vai depender do jeito que você quer que fique o acabamento. No meu caso aqui, eu vou colocar 4 centímetros. Mas pode ser mais estreito também. E agora, é só cortar. E aí, tem que posicionar o revel do lado direito com o lado direito da blusa. Encontrando os pontos que eu marquei anteriormente. Os pontos do ombro, de um lado e de outro, e o centro. Tem que tomar bastante cuidado, porque como o tecido está no corte envezado, a tendência dele é querer crescer. E aí, você coloca os alfinetes, prendendo. E vai costurar aqui na beirada. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti